Já vou anunciando, o maior Juli Missalva de todos os tempos está por vir. Anota aí qual é a pergunta. Juli, como é que eu faço para emagrecer? Para emagrecer sorrindo, sem mau humor das dietas. Para emagrecer comendo sem culpa. Fala pra mim, Juli. Isso realmente é possível nessa vida? Sim, meu bem. Isso é possível. Mas antes de eu responder essa e outras perguntas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Juli, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da MetaClara. Nesse canal, compartilho conteúdos que vão te ajudar a alcançar resultados extraordinários na sua vida. Com exercícios que são muito simples. Que vão do seu corpo, claro, à sua mente. Nesse quadro, Juli me salva. Eu respondo as perguntas que vocês me fazem nas lives, aqui mesmo nesse quadro. Caso você tenha alguma dúvida, já pode deixar aqui embaixo nos comentários. Nos vídeos aqui do canal, enfim, dúvidas que muitas vezes eu não consigo responder ao vivo. Elas ficam guardadinhas para serem respondidas nesse quadro. Qualquer dúvida que você tenha, que eu possa te responder, pode deixar aqui embaixo que você me ajuda a construir esse quadro. Vamos então às perguntas de hoje. Essa primeira eu nem coloquei nome. Juli, o que eu faço para emagrecer? Porque ela vem tantas vezes, incontáveis números de vezes, milhares de vezes, trilhares, não sei, muitas vezes. E a Zumba, Juli, emagrece? Essa foi a pergunta da Elisângela Oliveira. E a Eliane Rocha perguntou, Juli, o que eu posso fazer para tirar a minha dor nas costas? Juli, eu queria um exercício para fortalecer o quadril. Quem pediu foi a Marta Gladys. E a Cris Santos, essa pode ser a dúvida de muita gente. As duas perguntas que ela fez. Uma, Juli, usar a cinta no abdômen potencializa os exercícios? E a segunda é demais. Como é que eu faço para ficar sem cerveja durante a dieta e em eventos sociais? Falei que essa dúvida era de muita gente? Então vamos às respostas. Vamos lá para a pergunta da Elisângela sobre a Zumba. É claro que a Zumba emagrece, Elisângela. A Zumba, o Funk, o Samba, a Dança Livre, tudo que movimenta seu corpo, claro, faz você emagrecer. Tem um gasto energético. Mas a dança em especial, ela ganha um lugar especial no meu coração. Porque além de você queimar calorias, a dança te deixa num estado de alegria, num estado de entusiasmo. Então use e abuse da dança. Aproveita agora, liga o som. Quer dizer, depois desse vídeo, liga o som, bota uma música boa e vai dançar, meu bem, que é tudo de bom. Ju, o que fazer para atirar a dor nas costas? Então vamos lá, Eliane. Primeiro passo, de onde vem essa dor? Será que é do canguru perneta, hein? Tô brincando, Eliane. Mas é muito importante a gente entender de onde vem essa dor. Ela vem de uma má postura? De alguma lesão? De quando você está mais estressada, mais sobrecarregada? Então isso é muito importante. Em alguns casos, usar exercícios do método Pilates, alongamentos, relaxamentos, ajudam muito a eliminar essas dores. Mas saber de onde ela vem é fundamental para que você possa tratar essa dor. E aí sim a gente pode saber por que porta nós vamos mandar essa dor embora. Marta Glad, sua sortuda. Os exercícios para fortalecer o quadril estão todos disponíveis para você na semana Meta Clara Emagrecimento. O bônus 2, que é um guia para você tonificar glúteos em 30 dias, Ele tem exercícios que especificamente vão ajudar muito, muito mesmo no fortalecimento do seu quadril. E o mais bacana é que todos aqueles exercícios que eu compartilhei lá na inscrição da semana Meta Clara, todos eles são feitos apenas com o peso do seu próprio corpo. Então você não vai ter nenhuma sobrecarga externa. Aproveite então, se inscreva na semana Meta Clara, o link está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e você pode se inscrever e receber esse material. E todos os exercícios, todos eles, sem exceção, são 4, vão ajudar muito no fortalecimento do seu quadril. Faça ótimo proveito. Ah, e já ia esquecendo, as inscrições para a semana Meta Clara Emagrecimento são gratuitas. Você faz a inscrição aqui pelo link, melhor do que tudo ainda. Como é 100% online, você pode assistir aí da sua casa. E sobre a cinta, Júli, ela potencializa os exercícios? E a cervejinha, como fazer com a cervejinha, festas e dieta? Como fica essa dualidade? Vamos lá, Cris! Sobre o uso da cinta, o Dr. Henrique Lopes, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Cirurgião Plástico, ele fala que não existe nenhum tipo de estudo científico que comprove que o uso constante das cintas leva a uma redução permanente da gordura e também não garante o remodelamento da distribuição da gordura. O seu uso, ele pode melhorar o contorno corporal da pessoa apenas naquele momento, só no período que ela está usando a cinta. Mas após a retirada, ela volta a ser como era antes. E isso acontece, ele afirma, porque o efeito é temporário relacionado apenas à compressão momentânea. Agora sobre a cervejinha, meu bem! Vamos lá! Primeiro, a gente precisa entender que basicamente somos guiados por um sistema de crenças. E muitas vezes achamos que quando estamos em uma festa, precisamos realmente beber, precisamos comer muito para ser socialmente aceitos. E isso acontece, porque muitas vezes não podemos fazer uma desfeita para a pessoa que nos convidou. Então precisamos comer, 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 beber, beber, beber. E muitas vezes, cá entre nós, a gente nem gosta do que está sendo servido, mas precisa comer para não fazer uma desfeita. Agora, importante a gente ter consciência. Você gosta de beber a cerveja? Então beba! Permita-se naquele momento beber, mas entenda que no dia seguinte, tudo volta ao normal. Quer dizer, não tão normal assim, né minha amiga? Porque a ressaca vem junto. Então, se você gosta, já sabe o que deve ser feito. Agora, se você não gosta, preste muita atenção. Você não é obrigada a absolutamente nada. E também não precisa fazer nada para ser aceita. Porque as pessoas que gostam de você, elas vão te aceitar exatamente do jeitinho que você é. Então você pode muito bem beber a sua água. Eu, gente, particularmente, vou falar que eu sempre levo, inclusive, uma garrafinha de água. Hoje em dia, já é muito comum servir em água nas festas. Mas antigamente era refrigerante, suco, bebidas alcoólicas. Então hoje eu carrego a minha garrafinha. Se caso, porventura, não tenha água, eu tenho a minha. E está tudo bem. Lembre-se que num evento mais importante do que a comida e a bebida, o que importa de fato é a sua presença. E a sua presença do jeitinho que você é. Então se você não está afim de beber, não está afim de destruir a sua dieta, não está afim de no dia seguinte ficar com aquela ressaca terrível, por que não curtir o momento? Por que não curtir a festa? Beber uma água tranquilo, beber um suco que estiver ali, que seja da sua preferência, mas que não destrua o seu organismo, que não destrua a sua dieta. Não pela dieta, mas como você se sente, não é mesmo? E aí vai, curte com a sua presença, e o que os outros pensam, ou deixam de pensar, isso cabe a eles, e não a você. E agora a pergunta Master Blaster de todas as galáxias, que já está fazendo todo mundo comer as unhas, roer os dedos, quer dizer, comer os dedos e roer as unhas, né? Como é que eu faço para emagrecer linda, maravilhosa, sorridente, e sem ficar com aquela cara feia da dieta, Júlia? Responde pra gente. 3, 2, 1, a resposta é... Semana Meta Clara Emagrecimento, minha gente. Corre que ainda dá tempo. Faz a sua inscrição, porque nessa semana eu vou falar tudo que bloqueia o seu processo de emagrecimento. E você vai entender o que acontece com a sua maneira de pensar que não te deixa alcançar os resultados que você sonha no seu processo de emagrecimento. Emagrecer, se sentir bem com você mesma, faz a sua estima ir lá pra cima. E quando você está com a sua estima elevada, tudo na sua vida melhora. Pode ter certeza disso. Pra você se inscrever na Semana Meta Clara, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. 4 bônus foram preparados com muito carinho pra você que se inscreve na Semana Meta Clara. Então, se inscreva, receba os bônus. Os bônus são um aquecimento pra Semana Meta Clara. As inscrições são completamente gratuitas. O conteúdo é 100% online. Você pode assistir na sua casa. Compartilhe isso com muita gente. Fala pra todo mundo. Chama toda a galera pra vir pra esse movimento chamado Meta Clara. Todo mundo feliz porque pessoas felizes fazem o mundo mais feliz, não é mesmo? Então, segura a ansiedade porque essa resposta vem na Semana Meta Clara. Se você gostou desse vídeo, por favor, bota um curtir aqui e se inscreve nesse canal, gente. Se inscreve. Aciona o sininho aqui pra que sempre que entra um conteúdo novo, você seja avisado. Nos vemos muito em breve, então, no próximo vídeo e também na Semana Meta Clara. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.